Jesus, muito breve virá Você pode até duvidar Nas coisas que estamos falando E ainda pode até pensar Que a vida se acaba aqui mesmo Depois nada mais haverá Somente os ignorantes No além podem acreditar Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Não canso de falar Jesus previvirá Seu sopro vem buscar Jesus previvirá Vamos nos separar A vinda do Filho de Deus O mundo nem perceberá Somente os que estão preparados Seus corpos Verão transformar Num corpo sublime de luz Que o mundo nem enxergará E a igreja Sendo arrebatada Nas nuvens Já encontra Jesus Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Não canso de falar Jesus previvirá Seu sopro vem buscar Jesus previvirá Jesus previvirá Vamos nos preparar Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Jesus previvirá Não canso de falar Jesus previvirá Jesus previvirá Seu povo vem mostrar Jesus é me virar Vamos nos separar Paladir, paladir Toca-me com brasas do altar Paladir, paladir Sim, alegre, atento ao teu mandar O senhor da ceifa está chamando Paladir, paladir Paladir, paladir Paladir, paladir Paladir, paladir Toca-me com brasas do altar Paladir, paladir Sim, alegre, atento ao teu mandar Palgemado por um peso Oh, quão triste eu andei E ao sentir a mão de Cristo Não sou mais como era Eu sei Tocou-me Jesus Tocou-me De coço Ele encheu Meu coração Quando O senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão Hoje que encontrei A Cristo E senti seu terno Amor Tenho achado Tenho achado Luz E vida Pra sempre Cantarei Teu Louvor Tocou-me Jesus Tocou-me De coço De coço Ele encheu Meu coração Quando O senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escuridão A escuridão Quero Quero imorar No céu Oh Jesus, o seu rosto quero ver Deus Jesus, oh quando ele padeceu Sua vida ele deu ali na cruz Em uma noite quando a chuva cai Em um relâmpago vi o céu a reluzir A quem me dera fosse a volta do meu mestre Todos os salvos transformados a subir Corpo glorioso como o corpo do Senhor Livre de angústias, de misérias e de dor Venha, venha logo me buscar Estou ansioso pra tua glória contemplar Oh Jesus, o seu rosto quero ver Meu Jesus, oh quando ele padeceu Sua vida ele deu ali na cruz Quero glória nos céus Oh Jesus, quero glória nos céus Senhor, lembra-te de mim Porque o teu rosto escondes assim Minha alma batida está Tristeza em mim quer morar Atende-me, oh Senhor E ai-me por teu amor E com tua mão faz-me vencedor Senhor, lembra-te de mim Senhor, lembra-te de mim Porque o teu rosto escondes assim Minha alma batida está Minha alma batida está Tristeza em mim quer morar Atende-me, oh Senhor E ai-me por teu amor E com tua mão faz-me vencedor Revolverei ansiedade Revolverei ansiedade Em minha alma até quando Todos os dias em meu coração Tristezas eu vou suportando Tristezas eu vou suportando Peço que a lume aos meus olhos Para que eu não durma na morte Não possa os inimigos se alegrar Se por acaso eu venha vacilar Senhor, lembra-te então E eu me alegrarei em tua salvação A minha vida agora vou Um pouco mais dedicar Depois de tudo que ele me fez Ainda quanto vacilei Mas por sua graça eu aqui estou Por misericórdia e amor Cristo, meu Jesus Cristo Oh, quão ingrato eu sou Aumenta meu amor por ti, meu mestre Sem ti não viverei Sem ti não posso viver Todos os prazeres do mundo aqui Não poderão me impedir E eu lute sempre pra conseguir Gozar a glória no porvir Se por seu sangue me purificou Liberto e salvo estou Cristo, meu Jesus Cristo Oh, quão ingrato eu sou Aumenta meu amor por ti, meu mestre Sem ti não viverei Sem ti não posso viver Sem ti não viverei Sem ti não posso viver Sem ti não viverei Sem ti não funciona Só que ressalti Sem ti não viverei Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto